Vamos para a vigésima questão, o FSJ 2012 O aparecimento de animais vermiformes em carne durante o processo de decomposição pode ser observado frequentemente Em 1668, Francisco Redi realizou um experimento para tentar elucidar o fenômeno citado O experimento, de forma simplificada, consistiu em dois frascos de vidro, onde, em ambos, Redi colocou pedaços de carne Um dos frascos foi fechado com gase e o outro mantido aberto, conforme a figura seguir Depois de vários dias, Redi encontrou os animais vermiformes Com relação ao experimento, analise as afirmativas abaixo Bom, se esse frasco está aberto, ele vai estar disponível aqui para quê? Para que as moscas depositem suas larvas nele Se esse recipiente está fechado com gase, não vai haver a possibilidade dessas moscas colocarem suas larvas nessa carne que está aí no recipiente Então, número 1 A gase no frasco B impede a entrada de insetos, mas não impede a entrada de micro-organismos Quesito verdadeiro Por que verdadeiro? Lembre o seguinte Vou colocar aqui no... Ampliar a imagem, pronto Lembre o seguinte A gase é um tipo de tecido poroso que possibilita a entrada de ar ou circulação dele É um tipo de tecido usado em ferimentos justamente porque permite a circulação de ar pelo ferimento Evitando, assim, eventuais infecções Então, essa gase não vai permitir a entrada de organismos ou de objetos maiores que os seus poros Lógico, então, as moscas, elas ficam impedidas de passar Mas o ar, ele circula E a gente sabe que os micro-organismos ficam, estão no ar, né? O ar, ele pode estar contaminado com micro-organismos E aí, consequentemente, esses micro-organismos, eles podem entrar e infectar, sim, essa carne 2. Os vermes são formas larvais das moscas E por isso, só aparecem no frasco A Verdadeiro Como o frasco está aberto, moscas podem entrar e depositar suas larvas lá Já que em um ambiente propício ao seu desenvolvimento Esse ambiente, ele é propício ao seu desenvolvimento Por, logicamente, né? Ser um alimento de fácil disponibilidade Então, o quesito também é verdadeiro 3. O frasco A controla experimentalmente o frasco B Bom, a gente pode dividir Quando a gente faz experimentos, a gente pode dividir A análise desses experimentos em dois tipos Em dois grupos O grupo controle E o grupo experimental E o grupo experimental Muito bem O grupo controle Ele seria um suposto indivíduo Podendo ser um animal Planta Ou qualquer outra coisa que está sendo analisada Em seu estado normal Em seu estado normal Então, normalmente Se a gente encontrar um animal Vamos supor Um animal morto Ele vai estar em um ambiente livre Aberto, né? Claro que aqui é um frasco Ele está em um ambiente De certa forma Protegido, né? Mas Ele está em aberto aqui, ó Então, ele está Como se ele estivesse aqui Realmente em A céu aberto Então Em um ambiente normal É mais fácil você encontrar Uma situação como essa Em que o organismo Ele está a céu aberto Do que como essa Isolado do ambiente Então Esse grupo controle Seria Nesse caso O frasco A E o grupo experimental Seria o que? Ele é utilizado para análise Com alguma característica Diferente das observadas No estado normal Ou seja O grupo experimental Seria esse Ele é diferente do Estado normal Por quê? Porque ele tem Logicamente Esse bloqueio aqui Com gás Então O frasco B Seria o grupo Experimental Grupo controle Frasco A Grupo experimental Frasco B Esse quesito Está Verdadeiro 4 Redi Não padronizou a quantidade De carne Nos frascos Com isso O experimento É inconclusivo Não O experimento Ele é conclusivo Independe E independe da padronização Da quantidade De carne Nos dois Frascos Número 5 Toda matéria Em estado de decomposição Produz naturalmente Seus vermes É verdade? Será que é verdade realmente? Está De putrefação É... Os organismos Produzem seus próprios vermes? Por isso os vermes Foram observados Nos dois frascos Isso é falso A matéria Em decomposição Não produz verme As larvas aparecem Após o desenvolvimento Dos ovos de mosca Depositados sobre a carne Em decomposição Então Falso 4 Ou melhor 6 Os vermes Aparecem nos dois frascos Porém Aparece primeiro No frasco A E vários dias depois No frasco B Também é falso Os vermes Só vão aparecer Sobre a carne No frasco A Se esses vermes Forem larvas de mosca Só vai aparecer nele Aqui não aparece Então De acordo com essa análise Estão corretas Apenas as alternativas Da resposta Do quesito Da letra C Apenas 1, 2 e 3